Em mais uma entrevista, desta vez à Rádio Passos, de Minas Gerais, Lula voltou a defender a regulação da mídia. Essa é, pelo menos, a décima vez que ele retoma a pauta depois que saiu da cadeia. O petista afirmou que a internet é interessante, mas sugeriu um limite. A internet, que é uma coisa extraordinária para o avanço da humanidade, sabe, para a imprensa, para a comunicação, ou seja, com a internet você não fica ouvindo apenas matéria, você interage com ela, você vira repórter, você faz perguntas, sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante, mas tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. Como de costume, ao final da fala, Lula afirmou que a regulação não se trata de censura. Veja bem, ele pede limites, e quem daria o limite? Ele, Lula, né? Veja, veja que coisa, veja o que ele quer. Eu quero colocar limites. Vai colocar limites na sua casa, vai colocar limites na sua cabeça e no seu pensamento. E limites no que você fez durante a sua gestão aqui dirigindo o país. Isso é um absurdo, é uma insistência. Quando ele era presidente da República, o Franklin Martins mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei, criando o Conselho, exatamente para tentar limitar a ação de jornalistas, né? E não conseguiu. O Congresso Nacional, mesmo quando o Lula tinha a maioria lá, simplesmente desprezou. Isto é muito perigoso, né? Veja bem que agora está muito mais difícil, porque antes os jornalistas tinham o monopólio do jornalismo. Hoje, não. Nós, jornalistas, dividimos espaço com várias pessoas que vieram de várias outras áreas, que falam à vontade. O que eu defendo e vou defender sempre é a responsabilização. Quer dizer, essa liberdade que a Constituição dá, liberdade de expressão, que é muito forte em alguns países, como nos Estados Unidos, é quase, é uma liberdade quase que absoluta, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Mas eu acho que tem, sim, que ser acompanhada de responsabilidade. Mas o que o Lula tenta fazer é o controle total. Ele usou, ele que falou na palavra limites, que ele vai colocar limites lá na casa dele.